Vamos começar então pela terceira colocação de cada um? Ai caramba Sempre lembrando que é a entrevista em si, não é a pessoa Não, eu já tenho um Quiro, Quiro Tem o teu terceiro? Não Ou tem o teu primeiro ruim? Cara, eu acho que o... Tadinho Jorge Montenegro? Ai, é que não sei Por que? É que não falou muita coisa André Lages talvez meio arrogante Cara, eu arroguei um pouco brabo com a questão Um pouco irritado com a guerra, porra É uma vida um pouco a sério, porra Um pouco furioso com o bombardeio Eu voto então no Quiro, Quiro terceiro André Lages segundo Sem nem falar o nome dele E o pior de todos? Nossa, eu acho que eu... Bota um pouquinho mais baixo, deixa no fundo Pior? E o teu primeiro, o pior de todos? Ah, Holiday Sério? Eu nem vi Então como é que tu opina? Eu vi metade Chato Eu gostei Tá, mas o top 3 é de quem? Você ouviu? Mas isso aqui é um programa de estar discutindo Tá bem Volta um pouquinho a trilha, só um pouquinho Só deixa no fundinho Mas o top 3 é isso? Pior um pouquinho menos É que cada hora tem um som nessa porra aqui Aí tá bom Agora a gente vai pro do Caio E depois você que é o mais polêmico Ai meu Deus Caio Eu tô meio fodido aqui Terceiro Eu não me decidi ainda Eles tão vendo tu rolar aí? Ah, não tão vendo Joga pra eles Porque é bom Vamos lá Tá rolando um nome aqui também Qual? Eduardo Surita Forte candidato Inclusive deu treta com ele, né? Com a empresa de pomada E aí? Ai mano, agora eu não vou mais ganhar a massagem do Quiro Quiro Mas ué, entrevista? Me fudi Ele vai ficar com ódio de mim A música tá muito boa Caio Delacqua criando o seu top 3 agora O Caio tá regando aí É Eu acho que Qual foi o seu top 3 mesmo? O meu top 3 foi Quiro Quiro André Lages e E Holiday Aham Ó, já tão fazendo acusações aqui Só porque o Holiday é negro? E gay? Ele é gay? E gay? Ele é gay Não, então ele vai sair do meu top só pra ser gay Andro Negro Eu não sabia, gente Que ele era negro Que ele era gay Que ele era gay O Gabriel Não sabia que ele era negro Eu vou colocar ele Não sabia que ele era negro Que ele era gay Sabe que ele era gay, mas negro Eu vou colocar ele no meu 3 Holiday? Holiday no meu 3 Eita que tamo tendo uma novidade Ó, o pessoal O Gabriel Quintana falou aqui O cara do Taiko Foi horrível Quem é? O amigo do Caio Mano, que mancada Mas certeza que o Thiago Ventura Foi o pior Puta cara mala Ó, o Jesse tá voltando Tá voltando Tem um 3 aqui Ó, tem um que mandou aqui O pior pra ele foi o filho do Emílio Mas qual dos dois, cara? Em segundo Holiday E terceiro E terceiro Beta Spirit Ah, vai se ferrar Foi mó legal Flamino foi péssimo Agora me lembrei Eu não vi Vou colocar aqui no meu segundo Quem é o terceiro? Holiday, né? Vai Terceiro Holiday Afonso Padólia Comprou a briga Com a cena da comédia? Comprei a briga Comprei a briga Rapaz Rapaz Afonso Padólia Segundo aqui Tava um clima Ameno no dia? Eu achei um clima muito agradável Tava um clima meio bosque Meio bélico Tava Tava uma Tava tenso Um clima assim Meio Meio de Pisando em ovos Podia tá melhor Acho que da minha parte Eu fiz o meu trabalho Podia tá melhor Platinho, Zé Cogumelos e Flamino Quem é o Zé Cogumelos? Eu acho que ele tá falando do Pedro Aquele mágico Ah, o Zé Ayahuasca Ah, achei legal Foi bem legal Ai, caramba O ex-gordo foi meio chato Não, isso foi legal Foi legal pra caralho Rodrigo O bom é que é uma ditadura, né? A gente não aceita outras opiniões Isso aqui é o Conjão Coréia do Norte A Família 1, né? Agora falta só o primeiro Do Caio Delaco? Nossa, essa coxinha é horrível Bom, falta que Pra eu definir É a pior entrevista, né? Porque Por exemplo A do Krico Eu não entendi absolutamente nada Mas foi muito boa Então Eu não sei quem Dá um Toque aqui Bom Eu vou dizer uma Que eu tinha expectativa Que Que seria Eita Seria Mais interessante E deixou a desejar E deixou a desejar Malmeirelles Eita polêmica Malmeirelles Caralho Nossa, comprou essa briga Foi grande Tá fodido? Malmeirelles 1 Afonso Padilha 2 Holiday Holiday 3 Por que eu moro Malmeirelles? Eu queria fazer Essa pergunta Acho que Acho que ele Não soube desenvolver Bem ali Não soube render Bem o assunto Explorar lá Dos novos Ali Pensamentos Diferentes Era do Monarch Era do Monarch A gente não comeu Eu ia abrir agora Ah, ele pediu outro? Não, pega pra ele aqui É dele Pega um Do que? Cara, eu sempre Eu já pedi lá em casa É bom pra caralho Eu não comi essa aqui ainda Nossa, a água de coco É muito boa A gente roubou A comida do Monarch Não, e sabe quem Que tava me ajudando A descobrir De quem era essa comida? O Monarch Mentira Muito bom Então, Malmeirelles Malmeirelles Não rolou pra você Tô dizendo A entrevista Malmeirelles Eu sou muito fã Sim, somos amigos Esperava muito mais dele Eu tava lá Voltando da praia Com a gralha do meu lado Foninho de ouvido Ouvindo Malmeirelles Num dia que eu não tava aqui Não Não gostei Ó, o Fernando Brandão Falou que o pior é o extra É boa É uma opinião É uma opinião Não, não Tem opinião Bloque Ah, tá Bloque O cara vai ser engraçadão Na Coreia do Norte Ah, estão falando Que o pior foi comigo Então também dá bloque Não, bloque Todo mundo que criticar Alguém que está nesse estúdio É bloque Porque aqui a família é um É O cara tentou arrancar um cartaz Do nosso hotel Volta em coma pra casa Aham Pode dar bloco Fernando Brandão Pode dar um bloque Dá ali É, onde é que tá? Tá rolando um nome aqui também É de Lopes De Lopes foi legal Foi legal Dos quatro amigos Dos três dos quatro amigos Que vieram de Lopes Na minha opinião Foi menos ruim Melhor Menos ruim O Thiago mandou O do cachorro Foi chato pra caralho Não foi Bloque Bloque Foi bom pra caralho Bloque Falou mal de cachorro O cachorro foi legal Ó, o Thiago mandou Top piores Ricardo Ventura Newton Schutz E Sebastião Fonseca Nossa Que heresia Essa pessoa Deleta essa pessoa Não, bloque Dá bloque Eu vou tomar um time out Fernando Brandão ali Dá um bloque nele Eu não achei esse Fernando Aqui, achei Temos aqui Nossa, que heresia Engraçadões aqui, ó Álvaro Henrique O pior foi o Petri Ban Que o nosso ego não aguenta Você acha que vai vir Pisotear no meu ego aqui? Ban Só porque você tem um teclado E uma internet O Gui Espaço Lherme Mandou André Lach Foi aula demais Lamento pela senhora Petri Pela foto dele Ele é conservador de direita Com bandeirinha de Israel No Twitter dele Cara, eu quero que você Time out Todo mundo que discordar da gente É Vocês não entenderam Quem tá com o microfone É a gente, não? O Neto Rodrigues Ventura Pai da Yasmin Alfinet Alfinet tá sendo uma unanimidade Colocar o Armad 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 No piores Ele é mó fofo Mas colocar no piores Tem alguma coisa de errado Com esse cara Uma pessoa que não gosta Do Armad Não tem coração É Começa daí já Petri Quando o Jacquin Invadiu a entrevista Com o JB ao vivo Você lidou bem com a situação Eu só deixei eles falar Eu me escurei Teve gente que te criticou Não, eu me escurei E fiz assim com o microfone Teve gente que falou Que você não sabia o que fazer Mas a intenção não era fazer nada Vou interromper Dois titãs discutindo O que eu vou me meter? O que eu tenho pra falar? Os caras acham que tem que Dar uma de 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 repórter Não, dar uma de ratinho Nossa, ratinho É o grande ratinho Temos mais uma heresia Vitor Connart O pior Foi aquele do caminhoneiro Nossa Bloque Esse aí nunca mais volta Bloque Vai ser extraditado Tu vai voltar em coma Para os Estados Unidos Petri nem leu Meu superchat Do Ítalo Que tem Consegue catar aí O pior foi O gordão do espaço Nossa Heresia O Ítalo é o Petri Você gostaria de entrevistar O Henry Rawlings A gente leu Bloque no Gerson Gomes Que falou que Os piores são os que eu participo Bloque Ah, bloque Nando Viana Foi muito chato E Michael Kister Deixou a desejar Eu concordo Eu acho que esse é um cara Igual o Caio falou Michael Kister Achei que ia ser melhor E não desenvolveu Michael Também Também achei Ficou bebendo 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 Ali não fez nada Eu achei que ele ia ser um cara Que ia chegar e falar Muita merda É Hein Michael Melhorar né O Eric mandou O deus do metabolismo Thomas Zimmer Foi chato pra Carlinhos Bloque Chato pra Carlinhos Qual quem tá aqui O Anima Dorgas Daniel Mostral Anima Dorgas Você quer levar Você quer levar bloco Mas o Anima Dorgas Ele é secretário da cultura Ele não pode ser bloqueado A piada foi boa Do chato pra Carlinhos Mas bloco O Thiago Ventura E Afonso Padilha Tá aparecendo muito Puto saco Não olha quem falou Pô Esse é cat Saco cheio de clipes Deve ser o Bruno Mandando Ah o Bruno não mandou Um alfinete Dois Thiago Ventura Três Afonso Padilha Eita O pior foi do Patrick Maia Ele parecia que tava puto E ficou falando do mesmo assunto Do começo ao fim Eu nem assisti esse Eu só gostei do cachorro Será que já tá na hora De se revelar o seu amor? Esperava mais o Jimmy London Aqui o cara mandou Vamos Do Sebastian Foi muito ruim Não Esse é bloco Canal sem nome Bloco Nós temos deuses na deriva Tem alguns que são intocáveis É Mastral Sebastian Fonseca Por exemplo São intocáveis Felipe Heiderich Coveiro É Coveiro Coveiro Raulabre É a Santíssima Trindade Com mais de três Com as pessoas a mais Com as pessoas a mais A médio também Ninguém toca Santíssima galera Santíssima galera Então vamos começar Com os meus? Vamos lá Eita Dá uma passada aí Pra ele dar uma relembrada É Vamos lá Do mais Do mais antigo Do mais antigo Até Tá Tá começando O Enzo Tadinho Tadinho do Enzo O Enzo também tá na Santíssima Galera Ninguém toca Eu vou falar o meu terceiro Já tem um? Já tenho Matias Tartieri Por culpa minha Da coxinha? É Culpa minha Que tava com a cabeça Na minha casa Ah Você foi muito idiota agora Eu acho que a sua escolha foi boa Mas o motivo foi escroto É Ele foi tipo em cima do muro Mas ele só escapou bem Mas foi ruim por minha causa Parece quando o Não foi culpa dele Parece no Big Brother Quando o Thiago perguntou alguma coisa E a pessoa fica em cima do muro Eu vou votar na Florian de Tal Mas eu amo ela Foi muito bosta Nossa que bosta Mas a minha desculpa é muito boa Talvez ele tenha as duas desculpas boas Eu disse assim O problema não é com você Mas ele vai fazer isso em todas Achei escroto Não Esse eu tenho Eu tenho como justificar Porque eu fui muito mal Na entrevista Mas a Inclusive ele teria que voltar aqui Pra eu me redimir E aí a gente pede coxinha E aí a gente pede muita coxinha Eu venho fantasiar de coxinha Aquelas fantasias de coxinha Com as perninhas pra fora Os bracinhos de fora E os bracinhos penduradinhos E vai ser isso Já tem o segundo? Será? Eu tenho o primeiro já Não O segundo eu tenho que Dá uma segurada Eu tenho o segundo eu acho Dá uma passada de novo Que eu acho que eu firmei meu segundo Eu mandei mensagem pros caras aqui Deixa eu ver o que eles responderam Quem? Os caras da salada aqui Ah tá Mandamos Espero que tenham curtido O Natan que trabalha com a gente É super fã de vocês Espera aí É nosso então Mas você falou que é do Adderiva? Eu peguei o perfil do Adderiva E falei E aí Vocês mandaram comida pra nós? Tá é nosso Não é do Monarca então É nosso Tá é nosso então Eles falaram o que? Repete a mensagem Mandamos Rostinho com Carinha bochechinha vermelha Esperamos que tenham curtido O Natan que trabalha com a gente É super fã de vocês Ah tá Obrigado Natan Tomara que essa seja a versão final Agora dessa história né É o carimbo Obrigado Natan Eu vou jantar o Polk Porque eu já pedia Eu já pedia Esse negócio na minha casa O Arthur pedia todo dia Até o JB proibir Trilha De novo Ih acabou a musiquinha Vou botar mais Tá Então o Matias Sartieri Já tá O que é isso? Musiquinha Mas tem copyright? Tem uns vídeos que tá É tem que cuidar Isso numa live vai pra caceta Essa aqui não tem Tá Tô esperando a trilha aqui Pra gente Continuar a sacanagem Estão falando aqui É O pior com certeza Foi o Monarque Nada com nada Eita Luiz Henrique Cris Cris paiva chata Pabuné Eita Discordo Vamos fazer uma vaquinha Pro Petri Apresentar De coxinha Tá O meu segundo Então Caiu Botura Tá rolando bastante Aqui também Não Que a Botura Foi legal É Block 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 Rip Desinformação Tem o pessoal Achando que acabou Cadê a trilha Tá Então Matias Sartieri E o segundo lugar Sobe rapidão aí Pra eu ver Eu vou só no meu sentimento Aqui Vai mais Vai mais A trilha parou A música acaba do nada Volta Olha lá Trilha Terror MP3 Trilha Terror Sem Copyright Ó Ó Essa é boa Aqui O cara tirou Tava ótimo né Isso é triste Nossa Parece que eu tô mal De fazer isso Deixa essa Deixa essa Deixa essa É com muita dor No coração Seu Raul Eu queria tirar o chapéu Mas Nesse exato momento Sou obrigado A anunciar Que O segundo pior Convidado Da história do Deriva Quando eu falar Tu Vem com a trilha É Afonso Padilha Vai que eu vou anunciar o primeiro Vai que eu vou anunciar o primeiro Quer fazer jogo de câmera A gente espera A gente espera Tá em mim Essa música é boa Acorda em mim Vem Vem Faz que não é o borguet Vem Chupa Vem Chupa Faz um boquete Lembra do borguet Faz um boquete Vem Chupa Ai Que medo Vou pegar É tua mesmo Não é Não Tá aqui Eu só tomei o suquinho Tá preservada A gente vai ser demitido Tá preservada Mas era ou não era Falaram que era nosso Ah tá Ah então eles não são fãs nossos Eles são fãs do Flow É Bota o microfone Bota o microfone nesse diálogo Bota no Monar Eles entregaram e falaram É pra pro Caio Pô se é pro Caio Então é pra vocês mesmo Porque o Caio É quem manda aqui Quer dizer Quem manda aqui é você Senhor Petri Mas quem controla ali É o Caio Mas era Caio com C E o Caio com C É teu Não trabalha aqui Ele trabalha lá embaixo Né Só que Caio com C Também não come salada Mas pô Como que ele sabia Que o Caio é com K É É uma boa questão E agora Agora eu acho que é de vocês mesmo Até porque veio dois né Por que que viria dois pra mim É que vem sobremesa É vem dois polks E duas sobremesas Exato Por que que viria dois Pra uma pessoa só Eu acho que é realmente pra vocês É o mistério da Olga Ri Matamos a charada Ao vivo na deriva Caralho Cara tá bom Beleza Pode comentar a comida de vocês Boa Ó grande mestre monarque Não é que tem uma cadeia Tá Joguinho de câmera Fizemos jogo de câmera Vamos lá Anunciar o primeiro Como é que tá a câmera Aqui tá Aqui tá Aqui tá uma bosta Aqui tá afastada É bosta bem na cara Qual era o jogo de câmera Que tu fez Não é O monarque entrou na hora Que ia fazer Ah tá É agora Rolou uns blocos Nesse meio tempo ali Tu viu Ele é ágil Caiu um Tu meteu uns Ah não Mensagem retratada A pessoa mas não se arrependeu Ele se censurou A gente criou um sistema De censura A gente criou um sistema De auto-cansura Do público Eu tô com medo Que essa música Derrube a live Não tem Não tem direitos Autorais essa né Caio Tem certeza Como é que tá a câmera Chupa Faz um boquete O pior Calma É pra calmar Ou não é pra calmar Calma Como é que tá A câmera Aqui não Tá na minha fuça Aqui tá sim Então não sei Tá vindo pra cá Ah quando for revelar Vem de trilha Que essa parte tá boa Ele tá muito Ele tá com muito botão Trilha Atenção O pior Entrevistado A pior conversa Que já tivemos No A Deriva Foi Foi Alfinete Fechamos Trilha Música não pode pá Música não pode pá Pra animar Vai Música não pode pá Tá tocando um piano Atrás Foi É isso aí Grande sacanagem Com todos os envolvidos Isso é uma brincadeira aqui de mau gosto Da produção, que me obrigou a fazer isso Ah, culpa é nossa agora Não tava previsto No roteiro do programa Mas tá aí Enfim O martelo tá batido O martelo foi batido Qual que é mesmo? Esqueci tudo Alf Padolia Afonso Padolia Afonso Padolia Afonso Padolia, velho Batia Sartieri É, essa daí você deu uma regada Santíssima Trindade O Afonso Padilla, que eu queria Eu queria aprender tanto com ele Mas ele queria aprender a socar tua cara E rolou um embate Rolou um Uma coisa bélica E foi porque o Caio Falou que ele era cuzão Já tô vendo canais de corte Se aproveitando dessa brincadeira sadia É Botando títulos e thumbnails Ai, meu Deus Vamos ter que derrubar tudo Já tô vendo, puta Agora eu vou receber Ameaça de morte Mediante, vão ficar putos de novo Vai, tudo de novo Vai vir outro grupo de comédia aqui Vai Um de cada vez Vai ter que vir um de cada vez Pra conversar É Ah, no fim é bom então É Ameaça de fé